Você é a minha falta de juízo, a mulher dos meus sonhos, o meu doce amor e eu adoro você. Você sabe que tudo que eu quero é que esse nosso amor seja um amor de via dupla? Mão dupla? Seja recíproco, porque eu te amo e tudo que eu quero é que você me ame também. Sim, minha coelhinha, eu quero você de todas as formas e jeitos possíveis, amor. Eu quero você e só você porque você é a mulher da minha vida. Minha coelhinha. Coelhinha, me fala o que você gosta. Me fala o que te faz feliz, minha coelhinha. Coelhinha gosta de comer cenoura. O que a coelhinha gosta? Gosta de beijos? Gosta de se sentir amada? Desejada? Acariciada? Acariciada? Gosta que o seu ursão seja às vezes um pouco safado? Ah, me fala, meu bem. Quais são seus planos, coelhinha? Não se preocupe com nada, viu? Tudo vai ficar bem. Eu sou o seu homem. O seu homem apaixonado. E a gente vai aproveitar bastante, meu amor. Quer você queira ou não, eu estarei sempre querendo você. Querendo te fazer feliz porque você é tão linda. Minha graça da vida. E eu não me arrependo de ter me encantado pelo seu sorriso. Eu me perco em seus olhos. No nosso amor. Minha doce menina. Minha menina mulher. Sabe, minha vida. Você realmente é a minha falta de juízo. Por isso eu gravo essas mensagens. Com muito carinho. Às vezes eu sei que eu sou um pouco... Um pouco louquinho. Eu falo umas besteirinhas. Pra te encantar. Pra te ganhar, minha princesa. Mas eu amo você, amor. Eu amo. Eu amo tudo em você. Você é a mulher da minha vida. Minha falta de juízo. Eu fico bobo de amor. E eu não sei como você consegue. Mas você me inspira a fazer... As mensagens de amor cada vez mais lindas. Só pra você. Pois você, minha linda. Merece todo o amor do mundo. Você merece todo o carinho. E eu quero sim, meu bem. Te deixar louca. De amor. Eu quero te deixar louca. De amor. Por esse mineirinho apaixonado. Não quero jamais te deixar sozinha. Eu quero te completar. Suas fantasias. Todas elas. Eu vou realizar, minha coelhinha. Pois eu quero você. Ah, quero você, meu bem. Quero você e nada mais no mundo. Me importa. Não sei te fazer... Feliz. Quero muito ser beijado por você. E beijar você um beijo gostoso. Sim, pode ser um beijo de língua. Um beijo apimentado. Mas eu quero deixar você mal acostumada. Com os meus beijos. E os meus carinhos. Eu quero ficar de joelhos em seus pés. Aí você fala. Não, amor. Não fique de joelhos. Mas, meu bem, você não entendeu por que eu quero ficar de joelhos, não é? Ah, mente poluída. Ah, te amo tanto, amor. Te amo. Você é a minha doce amada. Quero te deixar arrepiada ao ouvir minhas palavras de amor. Ao ouvir sobre o meu desejo de te amar, minha alma gêmea, vou fazê-la feliz a todo instante, um pouco mais. Minha coelhinha, minha totosa, paixão da minha vida, razão dos meus, da minha falta de joelhos. É você que me faz perder as eiras estribeiras. Me faz perder o sentido. Me faz perder a razão. Nossa, como eu te amo. Como eu amo você. E eu quero sim tocar o seu coração. Com todo o amor do mundo, te dar um beijo gostoso, molhado. Que delícia. E curtir bastante o momento. Sim, minha doce amada. Minha vida. Antes de qualquer coisa, quero te lembrar que você sim é a inspiração de meus versos da minha vida, do meu mais puro amor. Às vezes posso ser um pouco rude, um mineirinho, um caipira. Mas esse sou eu. E você mora em um lugar tão especial. Que é no meu coração. Onde eu tenho o mais puro, verdadeiro, o mais belo amor. Pois eu tenho a mulher, a mulher da minha vida, pra contemplar sua beleza. Sua voz, doce voz. Vejo muito mais em você do que você imagina, amor. Eu vejo uma mulher, uma doce menina, que me encanta, me fascina, me dá uma sensação tão gostosa. É como se você estivesse ao meu lado agora. Me fazendo perder o juízo. Mais uma vez. Me fazendo ficar de quatro por você. Ou melhor, querendo que você fique de quatro pra mim. Essa foi profunda, hein? Hummm. Mente poluída, hein? Gostosa, minha delícia. Jamais quero te deixar sozinha. Muito pelo contrário. Quero te dar água na boca. Te deixar insaciável. Solta. Sair do escuro do amor. E vir pra luz da paixão. E se sentir amada. Como se eu derramasse água pelo seu corpo. Escorrendo. Sabe? Enquanto eu te beijo. Te toco. E em meu silêncio eu grito de prazer. E calo sua boca com um beijo. Um beijo molhado. E me aproximo do seu ouvido. E dou uma mordidinha gostosa. Porque eu sei que você gosta do amor. Por o nosso amor. Isso te faz se sentir mais viva. Mais mulher. Feminina. Desejada. Desejada. Amada. Encontrada em meus braços. Perdida. No nosso amor. No momento de palavras que fazem a gente tirar. Tirar a razão e perder o fôlego. Que empolga e sem explicação nos consola. Dois amantes. Sórdidos. Loucos. Apaixonados. Desvairados. Fazendo loucuras de amor. Perdendo a razão. Perdendo o juízo. Meu amor. O poder do nosso amor me fascina. Me relaxa. Me deixa doido por você, minha menina. Minha vida. Eu piro nesse amor. Sou doidão por você, querida. Principalmente quando você sussurra em meus ouvidos. Que deseja o prazer. Que deseja o amor. Que deseja a paixão. Que deseja o toque. O toque do gosto, do prazer. Do beijo. Do beijo molhado, gostoso. Ou talvez da poesia lida, falada. Sussurrada um. Eu te amo. Ou melhor um eu. Te quero assim. Te quero. Bem sensual. Talvez. Não sei. Mas meu amor. Eu sou seu. Completamente seu. Apaixonado por você. e você será sempre o grande amor da minha vida. Não duvide disso, querida. Sim, minha doce e amada, minha mulher. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, estaremos juntos. Aqui ou ali, sei lá. Mas essa doce mensagem. Mas essa doce mensagem é especial pra você. Que alimenta a minha vida. Que alimenta a minha alma de prazer. A minha vida. Numa paixão infinita. Que me ganha, me conquista. Ah, meu bem. Meu doce amor. Como não te amar. Como não te querer. Como não me apaixonar, pois. Ah, quem diria que esse amor. Seria tudo na nossa vida. Quem diria, meu amor. Quem diria. Se eu tivesse que explicar porque é que eu te amo. Todas as palavras do mundo não caberiam nessa mensagem. É sério. Pois você é tudo pra mim. É a razão da minha paz, da minha felicidade. Esse amor que nos completa, nos faz feliz. Sim, meu amor. É isso que eu quero. Quero perder a razão, o sentido. E ter emoção. De ouvir a sua doce voz. Pois você, minha vida. Com teu olhar carinhoso. Você é a minha falta de juízo. E você sabe disso. Você sabe como me ganhar. E eu me perco no seu olhar. Rimou, não é? Você é o grande amor. O meu grande amor. Eu sei. Eu sinto isso em meu peito toda vez que leio suas mensagens. Involuntariamente o meu coração acelera quando cai a notificação. E eu quero viver a minha vida toda ao seu lado. E ser feliz como somos hoje. Ser feliz na nossa eterna cumplicidade de amor. A você, minha doce mulher. Com todo o carinho. O meu amor que se tornou um amor fenomenal. Digno dos poetas. Digno do amor de uma mensagem romântica apaixonada pra declarar. A você. Saudade de você, amor. Eu te amo tanto. Te amo mais do que tudo em minha pobre vida. Que hoje é colorida de amor por você. E moça. Sou louquinho por você, bebê. Sou louco por você, coelhinha. Te amo, coelhinha. Te quero todinha só pra mim. Te amo, coelhinha. 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 Legenda Adriana Zanotto